Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série VFS. Pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Faz tempo que eu não trazem um vídeo dentro dessa série, né? Mas enfim, vamos lá. Estamos aqui com o Marco Poli Deali 770, certo? De chassi Volks 1730 EOD, certo? Modelão aí da empresa Connect, certo? Connect locação e serviço, certo? Connect Aquirais ou Connect Eusebio, certo? Fica entre ali a cidade de Aquirais e Eusebio, né? Divisa, certo? Mas enfim, estamos aqui com o carro dessa empresa, certo? Vamos estar fazendo uma viagenzinha hoje de locação, certo? Locação e serviço, né? Na verdade, a gente vai entregar serviço, né? É a mesma coisa, né? Locação e serviço, entregar serviço. São palavras que são sinônimos, né? É tipo fretamento turismo, né? Só que aqui é o slogan da Logo, né? É o slogan da empresa Connect, locação e serviço, certo? E bom, né? O nosso serviço de hoje vai ser levar os romeiros, né? As pessoinhas para a igreja. Olha que legal, vamos levar o pessoal para a catedral. O pessoal aqui, né? Que, digamos que pediu, né? Um ônibus para poder levar o pessoal lá para a catedral, né? Para a missa, certo? Ele alugou um ônibus aqui da empresa Connect, né? E vamos estar levando para eles, levando eles lá, lá para a catedral, beleza, pessoal? Enfim, eu estou inventando uma história aqui, por isso que eu não estou falando direito, certo? Mas enfim, né? Como eu disse para vocês, aqui é mais um vídeo da série VFS, certo? E esse vídeo aqui, ele foi feito aí pelo pedido do João Vitor, beleza? Ele pediu esse modelo aqui, né? Marco Polo Ideal 770 Vox ZLD, da empresa Connect. Ele mandou o prefixo do carro e tudo bem bonitinho, certo? O carro aqui é o 914-2008, da empresa Connect, né? Connect que vocês já conhecem, né? Aqui no canal. Não é a primeira vez que eu trago ela aqui no canal, certo? Já trouxe várias vezes, inclusive simulando o municipal dela, certo? Nós simulamos o municipal de Aquiraz, que na época era a Connect que fazia, certo? Atualmente agora é a Crateus, se eu não me engano. Atualmente é o que está entregando o serviço agora para o municipal de Aquiraz, certo? Mas na época era a Connect, aí eu gravei com o Connect, certo? Mas enfim, né? Só para deixar claro aqui que não é a primeira vez que eu estou trazendo o vídeo da Connect, beleza? Enfim, vou deixar aí na descrição o download do mod da skin, certo? O autor permitiu que eu liberasse, certo? Essa pintura aqui foi eu que fiz, certo? Todinha, eu fiz ela inteira. Bem parecida com a vida real, certo? Pelo menos a versão que ele mandou as fotos, certo? Ele mandou vários prints, assim, da pintura, né? Aí eu fiz especificamente o que ele mandou, certo? Eu não sei como é que esse carro está atualmente, se mudou alguns adesivos ou não. Mas eu fiz exatamente como ele pediu nos prints que ele mandou, certo? A logo, o slogan na empresa aqui, né? A pintura por completo. Inclusive, detalhei ela todinha, coloquei até o WhatsApp, né? Que vem nessa parte de cima aqui também, nas fotos reais. Eu vou deixar passada para vocês aí na frente do vídeo, para mostrar como o carro está bem parecido mesmo, certo? Está com todos os detalhes possíveis. Inclusive, a placa também, vou mostrar a placa para vocês aqui, a placa vermelha dele, certo? Que é de Pernambuco, Caruaru, né? Por que de Pernambuco? Porque esse carro aqui, ele não foi comprado primeiramente pela Connect, né? A Connect é o segundo dono. Esse carro aqui, ele é um ex-RCR lá de Pernambuco. Por isso que ele tem a placa de Pernambuco, certo? Aí eu botei, ó. Pernambuco, Caruaru, NTM 82-81, certo? Está com todos os detalhes. A pintura está bem detalhada, certo? E o modelo aí, né, é um modelo que já tem disponível, né, no game, certo? É um modelo gratuito, né? Por isso que eu vou deixar aí na descrição também, né? E a skin também. Por que o rapaz pediu e também por que o modelo é gratuito, né? Enfim. É um modelo de uma porta aí, né? Que é um modelo semi-rodoviário, né? Que é um rodoviário com chassi de urbano, certo? 1730 EOD aí, ó. Acho que é o primeiro que eu trago aqui do canal, né, nesse modelo aqui. Acho que eu nunca trouxe um Ideali 670 Vox, EOD. Aí está aqui, né, o painelzão do carrão aí, ó. Euro 3, vocês já conhecem. Famoso painelzão. Olha aqui a alavanca dele, ó. Mancha, essa alavanca aqui está bem realista, viu? A alavanca da Vox mesmo, EOD, é essa daí mesmo. Curti, ó, essa alavanca. Muito top. Bem realista mesmo. Aqui a parte de dentro do carro, ó. Banco 100% acolchoados, né? Deixando todo mundo que anda nesse carro com muito conforto, certo? O modelo tem algumas animações, certo? Ele tem seis animações, certo? Que é a 2 ao 4, do 7 ao 9. As primeiras três animações são de cortinas. Até onde eu sei, a animação 2, ela fecha a cortina aqui, ó. Dos passageiros. A segunda animação é a cortina do motorista. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Animação 3 é a do motorista, né? Que é a segunda animação aqui do molde, né? E a terceira, né? Como está dizendo ali. E a terceira animação, que no caso aqui está mostrando a quarta, é a animação daqui dessa cortina que fica de trás do motorista. Ela abre e fecha também, ó. Certo? E se eu não me engano, as outras três são das rodas, certo? Deixa eu ver aqui, ó. Ver se é das rodas mesmo. Animação 7. É. É das rodas mesmo, ó. Eu acho que é como se fosse uma roda cromada. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Animação 7, ela deixa essa roda cromada. Se eu não me engano, a animação 8, ela deixa os parafusos de roda cromados também, né? Não sei se é cromada ou se é pino. Mas é como se fosse uma capa, né? Que fica em volta da roda, né? Aqui, ó. O 9, ó. É de pino também, ó. Muito interessante. Bom, se bem que eu não gosto muito, né? Particularmente não curto muito esses detalhes, assim, no ônibus. Mas... É bem interessante. Mas, enfim. Ele pediu que a gente fizesse o pedido dele aí, né? Como locação e serviço. Então, a gente vai estar levando aí, né? Vamos estar aqui simulando. Levando a galera lá pra missa. Beleza? Enfim, vamos começar a nossa viagem. Não tem muito o que falar, certo? Perdão aí, certo? Se ele queria que falasse alguma coisa a mais. Mas, enfim. Vou deixar aí o do modelo na descrição, junto com a skin também. Certo? E se você está curtindo a gameplay até aqui, já deixa o like aí pra estar ajudando a divulgação desse vídeo, certo? Quanto mais curtir do YouTube, tente que o vídeo está bom. Ele reúne para mais pessoas na plataforma. Então, clica no gostei. Se inscreve no canal. Se você está acompanhando o canal já tem um tempo. Está gostando dos vídeos. Está curtindo. Está comentando. Então, se inscreve aí, né? Vai fazer parte da nossa comunidade. Se você está acompanhando é porque você está gostando. Então, se você está curtindo, se inscreve no canal. Beleza? Para estar fazendo parte da nossa comunidade aí. Beleza? E ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo aqui no canal, certo? Sempre que o YouTube... Sempre que a gente lançar vídeo aqui no canal, o YouTube vai te notificar, né? Na medida do possível, né? Porque a notificação do YouTube é bem bugada. Mas, né? Quando possível, ele notifica para você, certo? E compartilha esse vídeo aqui, né? Para alguém que curte conteúdo de ônibus, né? Simulador, certo? Ou então, pessoal aí que anda de Connect também, né? Aí do Akirae, do Zébio. Se você, por acaso, anda de Connect. Manda aí, né? Para essa pessoa, né? Que anda de Connect, no caso. Se você conhece alguém que anda, no caso. Eu falei totalmente o contrário. Mas, enfim. Se você conhece alguém que anda de Connect aí, né? Que gosta, né? Da empresa. Então, pega aí no dia a dia. Manda para essa pessoa que ela vai achar interessante, talvez. Talvez, certo? Mas, enfim, né? Vamos começar a nossa viagem. Deixar de enrolação, certo? Vamos entrar aqui na cabine do motorista. Está bem top o modelão aí. Se eu não me engano, ele tem câmeras extras aqui, ó. Duas, três, quatro. Câmera de cima. Cinco. É, só tem cinco animações aí de câmera extra, certo? O painel dele está bem top. Eu curti esse painel. E eu deixei engatado aqui a primeira marcha, né? Eu sempre deixo engatado a primeira marcha. Não sempre, né? Mas eu tento deixar sempre engatado a primeira marcha. Mas, enfim. Vamos começar a nossa viagem, certo? Estamos aqui numa pracinha, certo? E a gente vai seguir lá para a parte de trás ali, ó. Que é onde ficam os passageiros, né? Que vocês devem estar vendo ali o ponto de ônibus ali, ó. Na frente. São dois pontos, na verdade, né? A gente vai passar naquele. E vai passar nesse aqui também, certo? Portanto, a gente vai dar uma volta aqui na praça. Depois a gente segue para lá, né? Estamos numa região aqui que tem bastante ônibus de Fortaleza. Até porque estamos simulando esse enfrentamento em Fortaleza, né? Temos aqui até um BRT. Olha que interessante. Muito legal. E tem esse ponto de ônibus aqui. Só que esse ponto de ônibus aqui é urbano. Então, a gente não vai parar aí, certo? A gente vai parar só nos pontos que foram marcados para a gente fazer o embarque dos Romeiros. Eu vou chamar assim, certo? Mas com certeza não é essa expressão certa, certo? Mas a gente vai levar a galera para a igreja aí, né? Para a catedral. Beleza? Enfim, fechar aqui a porta do busão. Vou finalizar minha voz por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Aproveitem a gameplay, certo? Se você quiser fazer os seus pedidos. Eu vou deixar o tutorial agora passando para vocês. E logo depois a gente segue a gameplay, certo? Valeu! Bom pessoal, agora eu vou estar mostrando para vocês o processo de envio de pedido. Para poder aparecer aí, né? O seu pedido aí na série VFS. Beleza, pessoal? Lembrando que os pedidos são feitos apenas via e-mail. Vamos entrar entrando aqui no Gmail. Apertar aqui no lápis de escrever. E você vai estar preenchendo os dados corretamente, como eu vou estar fazendo aqui agora. Começando pelo e-mail. E-mail adicionado. Agora vocês vão colocar aqui em assunto, hashtag pedidos VFS. Após colocar a hashtag, vocês vão escrever o e-mail de vocês. As informações básicas para que eu possa estar fazendo a leitura. Informações básicas sendo essas, nome, cidade, modelo e setor. O nome, vocês vão colocar o nome de vocês. Em cidade, a cidade onde atualmente vocês moram. No modelo, vocês vão colocar o modelo de ônibus que vocês querem que eu faça a gravação. Na parte de empresa, vocês vão estar colocando o nome da empresa de onde o ônibus pertence. E na parte de setor, você vai estar colocando a função que é prestada pela empresa. Após isso, todos os dados estão preenchidos perfeitamente. Agora você vai estar anexando as fotos do veículo ou colocando um link que vai direto para um site que eu consiga pegar as fotos dele. Se por acaso você queira pegar um link de um site que tenha a foto do modelo que você quer que eu faça, você pode estar entrando aí na internet, pegando o link da URL do site e colocando lá no e-mail onde você vai ter que escrever link e colar o link que vai direto para o site. Caso o seu modelo não seja registrado em nenhum site, você pode estar pegando as fotos que você tem e anexar o arquivo dentro do e-mail. Assim, você vai estar pegando as fotos certas e está mandando para mim. Lembrando que, no mínimo, três fotos do carro que tenham ângulos diferentes para que eu possa estar pegando os adesivos certos e estar preenchendo na hora de for fazer a pintura. Após isso, você pode estar enviando o e-mail nesse aviãozinho que está aqui em cima. E após isso, o seu e-mail já foi enviado. Espere os próximos dias que o seu pedido vai estar sendo feito em vídeo. Espere os próximos dias. Espere os próximos dias. Espere os próximos dias. Espere os próximos dias. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.